Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica e antes de nós falarmos sobre o nosso livro de hoje eu gostaria que você que não é inscrito no nosso canal, que você pudesse aí se inscrever no nosso canal, dar o like, fazer um comentário e apertar o sininho aí para que você possa receber as notificações, amém? Rumo aí aos mil inscritos, ok? Se você nos ajudar aí, compartilhar no Facebook, no Facebook, no WhatsApp quem sabe aí quando eu complementar mil inscritos, passemos aí a fazer lives, né? Aí de falando sobre questões teológicas, vai ser benção, hein? Vai ser legal. Muito bem, o livro de hoje é esse aqui, ó Apologética Contemporânea Na Veracidade da Fé Cristã de William Len Craig da editora Vida Nova Mais uma vez aí, a editora Vida Nova aí De parabéns São as editoras aí que realmente estão aí na vanguarda Editora Vida Nova, Ragnos, Paulo, né? Em publicações teológicas Muito show Olha, o que eu tenho a dizer acerca desse livro? Vamos lá Quatrocentas páginas Parra de broxura Ok Voltou esse cara aqui, William Len Craig Considera um dos maiores pensadores cristãos, apologéticos dos últimos tempos Pra você que gosta de Apologética Livro sensacional Tem outro livro também de lei Falando sobre cosmovisão cristã Filosofia na cosmovisão cristã Ele usa um linguajar realmente super ultra teológico filosófico Pra quem gosta desse tipo de literatura Olha, é um deleite William Len Craig é doutor em filosofia pela Universidade de Bigham na Inglaterra E em teologia pela Universidade de Munique na Alemanha Olha só Atualmente é professor de filosofia da Universidade de Biola na Califórnia É conferencista internacional E autor de dezenas de artigos e livros No campo de filosofia da Apologética Em parceria com J.P. Moreland Escreveu um monumental Filosofia com as novisão cristã Além das receitas apologéticas para questões difíceis da vida E em guarda Todas as publicações Todas as publicadas pelas edições Vida Nova Então, queridos É um livro aqui que tem Tem Abordado várias questões aí que Muitas vezes a maioria dos crentes estão Sendo omissos Estão deixando de buscar De compreender melhor Então, eu estou aqui no Sumário Ele divide assim esse livro Ele vai ter uma introdução Depois ele vai A partir do capítulo 27 Ele vai falar acerca da fé Como sei que o cristianismo é verdadeiro Aí ele vem para a parte 2 Né? Cerca do homem O absurdo da vida sem Deus Ok? Ele vem na parte 3 A existência de Deus Parte 1 A existência de Deus Parte 2 A parte 4 Ele vai falar sobre a criação O problema do conhecimento histórico É a questão dos milagres E a parte 5 Ele vai falar sobre A compreensão de Jesus E a ressurreição de Jesus 400 páginas Ele vai tratar desses tópicos Mas ele trata, meu irmão De uma forma profunda Tá? Ele vai tocar em assunto Sobre evolucionismo Né? Argumento Por exemplo Estou na página aqui Estou na página 153 A existência de Deus Parte 2 Ele vai falar sobre o argumento Teleológico Né? A finalidade Da questão da criação Ele gosta de usar Bastante esquemas Ó Ele é um camarada Que gosta de usar Esqueminhas Gráficos Pra mostrar Algumas questões Seres da filosofia Em alguns momentos Parece até que ele usa Um linguajar um tanto quanto Difícil Mas pra você que é estudante De teologia Você que gosta de teologia Não tem como fugir Desses livros, gente Você vai ficar consumindo Palha até quando? Né? Então a gente tem que partir Pra esses livros Que são verdadeiros Feijoadas teológicas Né? Ele vai abordar a existência De Deus O argumento teleológico A questão dos milagres Ele vai fazer uma análise Sobre essa questão Dos milagres Abordando E dialogando ali Com Filósofos Ateus Né? Que duvidavam Da questão dos milagres Um cara realmente Que É Tem aí sido aí Na minha opinião Ou seja Um dos maiores pensadores Juntamente com Norman Geisler Que veio falecer Agora no ano passado Um dos maiores pensadores Cristãos aí Que tem se dedicado A apologética Né? Que é essa linha aí Da teologia Que labuta E na mídia E na mídia É a melhor ideologia É a melhor ideologia Que vai salvar o mundo Vai salvar a terra E nessa vibe política Né? Que esses jovens Universitários Principalmente das ciências Humanas Estão ali São estudantes Parece mais militantes Políticos Do que estudantes Defendendo Né? Os ideais Comunistas Marxistas E progressistas Eles atacam a Bíblia Atacam o cristianismo De forma agressiva E ferrenha Né? Muitos Chegam a declarar Que o intuito Realmente é destruir A tradição Judaico-cristã E Eu fiz um vídeo Depois você procura aí Falando sobre isso Né? Pode um cristão Ser progressista Comunista Socialista Aí veio um comunistinha Lá Escreveu um textão Lá Dizendo que Tudo que eu falei É teoria conspiracionista E dizem que Vocês da direita Aí eles dizem Vocês da direita Vivem inundados Nessas teorias Conspiracionistas Tentando alegar Que o comunismo É uma ameaça O comunismo Não existe mais Percebem? Somos crentes, né? Olha só o que eu vou dizer pra você Não é a primeira Nem a segunda vez Que eu ouço isso De gente que segue Esses ideais Comunistas Socialistas Progressistas Eles sempre dizem isso Ah, vocês estão dizendo que Que o comunismo É uma ameaça Temos que lutar Contra o comunismo Eles negam E dizem que não existe Mas o comunismo Assim também o diabo, né? Já percebeu? Uma das maiores armas Do satanás É tentar convencer o homem É dizer pro homem Que ele não existe Convencê-lo De que ele não existe É algo da imaginação Então, a partir do momento Não existiria um partido Comunista do Brasil Manoela Dávila Bonitinha, né? Comunista que só quer viajar Para os Estados Unidos Para Nova York, né? Eu não sei porque Ela não viaja para Cuba Nem para Venezuela Porque será, né? Então Isso aqui é uma verdade As universidades estão tomadas De reitores Professores De estudantes Marxistas Que apregou Por exemplo O banimento Da polícia militar Que apregou O aborto Que apregou O feminismo, né? Que apregou Que a igreja As instituições Precisam ser destruídas Estão emparelhados E aí? Como é que o jovem cristão Se comporta? Né? Então Quando o jovem cristão Anda para a universidade Tem que ter essa consciência Ele está entrando Num campo de batalha Num campo minado Onde talvez Ele possa ser Até boicotado Já li Já comentários Testemunhos De cristãos De pessoas de direita Que entraram Para as universidades Para fazerem Filosofia História Ciências humanas E o professor Ser esquerdista 99% da sala Ser esquerdista E E nos trabalhos dele Ele defendendo Uma posição diferente Da ideologia Do professor O professor Boicotar E da nota Baixa Será que estamos Preparados para isso? Diz aqui Adiante desse cenário Muitos cristãos Têm sido intimidados Afastando-se Do debate Entre religiosos E ateus Outros Lamentavelmente No calor Dessa batalha Inclusive Muitos líderes De nossa geração Têm perdido Suas esperanças E assimilado A uma perspectiva Evidentemente Anticristã Eu vejo Muitos pastores Líderes De rebanhos grandes Gente Não mencionam Não pregam Uma mensagem Contra os falsos profetas Não trazem Uma mensagem Contra A ameaça Socialista Progressista Comunista Essas ideologias De gênero Essas ideologias Malditas Assolando A cabeça De muitos Prentes O cara Não traz Uma mensagem O cara Não faz Uma denúncia Totalmente passiva O que importa Para ele Sabe É que Cada um Esteja frequentando A igreja dele Que consiga pagar as contas Para receber os dízimos Do povo Sabe Não se preocupa Em alertar as pessoas Em preparar os jovens Para a universidade Vai chegar lá O jovem Nosso jovem formado Criado na igreja Chegou desde pequeno 14, 15, 16 anos Chegou na universidade E vai encontrar Um bombardeio Do inferno E líderes E estudantes De teologia Não querem Comprar um livro Desse para ler Para se preparar Para preparar Seus jovens Para treinar Seus membros Suas ovelhas Que preguiça Do inferno é essa? Diz mais aqui A contudo Outro caminho a seguir Os cristãos Não precisam Não devem Se conformarem Viver na periferia Do universo intelectual Contemporâneo A hostilidade Em nosso tempo Não justifica O êxodo De pensadores cristãos Como cristãos Não podemos nos dobrar A força Dessa realidade Nem nos confinar Em cubículos intelectuais Alienantes Alienantes Olha só A faculdade Teológica Que eu estudei Embora Tivéssemos Ali muitos pastores Em sala de aula Muitos líderes Futuros pastores Estudando teologia Nossa faculdade Ela tinha um lema Ela dizia assim Formando Faculdade Faculdade de teológica Wittenberg Uma homenagem Na cidade De Lutero Faculdade de teológica Wittenberg Ele dizia assim Formando pensadores Olha que interessante Ele não dizia Formando líderes Formando pensadores É interessante isso A partir do momento Que você forma Pensadores Tal pensador Será um grande líder Certo? Ele vai saber Diagnosticar Os pensamentos As ideologias Perniciosas Ao cristianismo Entende? Interessante Justamente Por ter esse lema Formando pensadores E não líderes Teoricamente Na prática Tínhamos muitos líderes Ali Não havia Olha só que interessante Formando pensadores Portanto Não havia Por exemplo Na grade De disciplina Não tinha nessa faculdade Por exemplo Homilética Aí quando se perguntava Por que não tem homilética? Ele dizia Nós não estamos formando Pensadores Pregadores Estamos formando Pensadores Então é interessante Não havia disciplina homilética Que na verdade A maioria dos seminários Possui A disciplina homilética Que é a ciência Para ensinar A pregar Trazer homilia E nessa faculdade Não tinha Muito interessante isso O intuito Era levar você A pensar Isso é interessante Então William Lane Craig Queridos Hoje pode ser Considerado Um dos maiores Apologetas Um grande pensador Eu acho O linguajar dele Profundo Para caramba Você tem que se concentrar Muito para ler William Lane Craig Certo? Então temos aí Mais uma dica teológica Diz aí Nos comentários O que você acha Se você conhecia Essa obra Se você já tem Não tem O que você acha Dessa questão Das universidades Totalmente tomadas Por ideologias Anticristãs Diz aí Comenta aí Não esqueça De dar um like Amém? Se inscreve no nosso canal Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau